Música É meu amigo RubroLegro, estou eu aqui no aeroporto Santos Dumont, 20 para as 6 da manhã. Vou pegar o voo agora para Congonhas, e lá de Congonhas eu vou para Cuiabá. Então começou a saga, e eu que nem dormi direito, fiquei editando um vídeo até tarde, para sair agora 8 horas da manhã, é sexta-feira, faltou luz na minha casa ontem, então tive que ficar esperando essa luz voltar para poder gravar esse vídeo. Então vai começar a saga que eu espero que culmine com o Flamengo campeão da Supercopa no domingo. Então vamos lá! É meus amigos, estamos indo então, aqui no avião, muito Rubro Negro no voo, é um voo que faz escala em São Paulo e depois São Paulo e Cuiabá, vou chegar lá em Cuiabá pelo horário local, 1 hora da tarde. Ação Rubro Negro já partindo para Cuiabá. Meu amigo Rubro Negro, é anti-Rubro Negro, eu estou aqui em São Paulo, a escala é aqui, agora vai para Cuiabá. E eu vou te falar uma coisa, o piloto arremeteu duas vezes, tempo ruim para caramba aqui em São Paulo, eu falei assim, não é possível. Na segunda vez eu falei assim, isso é praga do torcedor do... É rapaziada, cheguei aqui em Cuiabá, já preparado aqui para o jogo calor, nem que falaram. As margarinas eu acho que vão derreter aqui. O companheiro Sérgio Coelho vai passar mal aqui nesse calor, hein? Famiguista no voo, até agora nada. Famiguista em São Paulo, famiguista no voo para cá também, até agora nada. Ninguém aqui do Atlético. É rapaziada, cheguei aqui no hotel. Vou mostrar pra vocês aqui. Então que eu vou ficar aqui no Cuiabá. Tá bom? Fica pertinho do shopping, o Malhar. Então é cansado pra caramba. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos aí, ó. Nenhum atleticano, né? É isso aí, rapaziada. O hotel me parece ser bom, né? Bom, meus amigos, agora eu tô entrando aqui, ó. Aí nós vamos ver como é que é o quarto, né? Vamos ver aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Bom, tem aqui, ó. Corredor, gosto de mostrar com vocês. Às vezes gostam, gente. Podem ficar curiosos. Então tem uma televisão aqui, uma pia. Rapaz. Banheiro. O closet que eu queria pra poder abrigar as minhas oito malas pra ficar dois dias aqui. E o quarto. Boa, da televisão. Bem razoável, né? Aqui, ó. Ainda tem uma varandinha, rapaz. Olha aí, pra fazer a live aqui, ó. Bem bacana o hotel. Ainda tem uma varandinha aqui, ó. Deixa eu ver se daqui dá pra ver a arena. Tá pertinho da arena, sim. A arena ficaria, dá pra ir andando daqui. Mais ou menos uns dois quilômetros. Acho que eu vou até andando. Bom, vamos tomar aqui, ó. Hotel bem razoável. Calor, hein? Meus amigos, tô aqui tentando achar o Flazuíro e Rafa Mello. Olha a arena do Pantanal, como é que é bonita. Show, né? Os caras tão fazendo uma live aqui, ó. Eu saí de casa pra isso. Só que agora pra entrar aí é uma merda. Porque eu não tô... Conseguindo achar o lugar. Os caras tão lá dentro do campo. Pô, que coisa, cara. Tem uma hora que eu vou achar, né? Aqui, rapaziada. Tô entrando aqui, ó. Agora vamos procurar o Flazuíro. Flazuíro. Opa. E aí, Gil. Tudo bem, cara? Tu viu o Guilherme aí ou não? O Guilherme tá lá. Tá ali? Onde é que ele tá? Tá ali? Ele olha. Ah, então tá bom. Obrigado, tá Cleito? Valeu. Meus amigos bonitos pra caramba o estádio, hein? Olha só. Ó. Coisa linda. Por mais uma vez tô eu aqui dentro do campo. Vocês têm que babar. Vocês têm que babar. Olha aí. Olha que show. Muito legal. Dentro do campo. Toque de reserva. Continua travando? Tá aparecendo. Aê. Banking off aqui. Flazuíro, TV. Mostra aqui o companheiro. A equipe aí é pobre. Não, pior nem isso, velho. Pior sou eu penteando aqui vendo o bracinho, pô. Que isso? Olha lá. Pô, hoje, hoje, hoje. Mais prazer, mais prazer. Puta que pariu. Cadê a porra do iPhone? Me dá? O teu tá aqui. Ah, esse aqui é o companheiro maneiro, né? Cara, porra ainda fica aí, pô. Rapaz. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Eu sabia que o companheiro cabelinho aqui tinha o pente. Quando eu falei, pô, cabelinho. Pô, aí você me pede pente, eu. Cabelo duro. Aí não tem condições. Um abraço aqui, meu camarada. Grande Wesley, Ramon. Tô puto já. Aqui, ó. Quando vocês vêm ele aqui, é só contratar o companheiro. Como é que é teu nome? É o Marlon. 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 É. Você leva aí pra tudo pra tudo. Tá travando, Serginho? Mato Grosso tudo. Chapada, Pantanal, Bom Jardim, as cachoeiras aqui do Mato Grosso. Puteiro também? Puteiro. Ah, esse aí, é. Ah, garoto. Agora você... Agora contratamos o cara certo. Outra vez. É. Jogo válido pela final única da Supercopa do Brasil. Brasil. Nós caímos, mas nós voltamos. Estamos ao vivo, direto da Arena Pantanal. E você tem imagens aéreas da noite quente aqui em Cuiabá. E nós estamos pra esse, mais esse programa, plantão da Supercopa do Brasil, aqui no canal Flazueiro TV. Você que tá chegando e não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo no canal, acionando o sino da notificação, deixando o teu like e lembrando que o teu like ele é muito importante para nós. Se não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o seu like, vamos bater um papo sobre tudo que vira esse jogo, né? Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo do Flamengo poderia desistir da conta do Andrés Pereira. Poderia desistir. E hoje, o Nicola trouxe a informação que tem gente do alto escalão do Flamengo tentando voltar com esse negócio para trás, que não quer pagar 65 milhões, 63 milhões no Andrés Pereira, quem tá chegando aqui é o nosso parceiro Rafa Flamengo. Olha como é que esse chão tá cheiroso. Dá um cheiro nele. Isso, rapaz. É um cheiro de amigo. Que negócio é isso aí, Gil? É um cheiro de amigo, pô. Esse teu GPS, tá ligado? É Tinder, pô. Que isso? Tu usa Tinder? Claro que eu uso Tinder. Ele usa Tinder. É pago. Ele usa pago. Eu sou usuário Gol, rapaz. Bota dinheiro no Tinder? Claro. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Lógico que bota, tem que botar... Olha aqui, vamos lá, quer ver? Calma aí. Que isso? Calma aí, calma aí. Olha, BNH, Fernando Gil, cara. Só Fernando Gil que mostra. Mostra na tela. Você vai acabar... Não, não faz tudo. Isso! Você vai acabar com minha vida hoje. Isso, gente. Ué, mas tem que ser assim, né? Mas vamos lá, vai. Marcelo Barreto. Eu não ando mais com o Fernando Gil. Ele é meu amigo, mas eu não ando, Marco. Eu ando com você? Não, nunca mais. Eu nunca ando, né? Eu vou falar nisso. Como é que vai ter seu aniversário? Esse ano vai ter em julho? É, se a pandemia colaborar, se ela se minimizar... Fernando Gil Fantasy. Eu fui no último. Tá maluco. Para, Niterói! Para, Niterói! Para! Para, Niterói! Não, não, não! Lá em Los Angeles, não sei! Não tem, não tem, não tem! Eu fui! Eu fui! Ele cantou o hino do Flávio na abertura! Nós abrimos a festa, pô! Eu e ele! Tá maluco! Absurdo! Pô, tinha mais mulher do que... Para, rapaz! Tá vendo essa grama aqui? Tinha mais mulher do que... Meu Deus do céu! Nem David Beck! Não! A festa é embaçada! A festa é embaçada! Não, foi, foi, foi! Se eu tô falando, é porque foi! Mas você acha que é nóis? Tá assistindo agora? Flamenguista é roxo! Flamenguista é doente! Doente não! Porque doente é não ser flamenguista! Tamo junto! Pode dar? Bora! Os companheiros agora vão dar! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Bora! 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 Bora, porra! Aqui era lutador de capoeira, rapaz! É, meus amigos! Tô aqui malhando, hein! Academia Buddy Tech aqui na... Shopping Goiabeiras! Pertinho do hotel! Cheio pra Carvalho! Cheio pra Carvalho! Cheguei agora aqui pra Malhar! Pessoal aqui da... Tem de Mato Grosso e Malhar pra caramba! Nunca tinha vindo aqui Malhar não! Tão esquisito isso aqui, né? Olha só a cantina! Lanchonete! Como é que você... É... Isso é uma questão de empreendedorismo! Como é que você, meu amigo, vai chegar perto ali da pessoa pra comprar? Tá vendo? Duas moças sentadas ali... E tem ali... Balcão grande pra caramba! Cheio de bobeira ali! Chiclete, bala e tal! E ali a moça fica no cantinho e você mal consegue falar com o cara que tá lá dentro! E tem que dar uma volta lá por trás! Meu Deus do céu! Projeto de empreendedorismo aqui tão bom e uma lanchonete que não tem essa visão! Bom, então é aqui, meu amigo! Vamos olhar! Meus amigos, muito boa noite a todos vocês! Saudações, rubro-negras! Eu tô aqui, meus amigos, no hotel do Flamengo! E esse barulho que vocês estão vendo aí é o Flamengo chegando aqui, ó! O time do Flamengo! Dê uma olhada! Olha a testa! Ação rubro-negra! Jogadores devem passar aqui por perto... É o seguinte... Os anti-rubro-negros são dois ônibus da delegacia... Os anti-rubro-negros não têm a menor ideia... do que significa ser Flamengo! Não têm a menor ideia da convulsão social que é o Flamengo! Não têm ideia do que o torcedor rubro-negro aqui em Cuiabá... Meus amigos, nós não estamos no Rio de Janeiro, nós estamos em Cuiabá! Em Cuiabá! Não têm a menor ideia do que o torcedor é capaz de chegar perto do Flamengo! O trânsito parou! Estou aqui na área de imprensa! Incrível! Meus amigos, já estou aqui dentro do estádio... Estou subindo aqui para o quarto andar porque está mais fácil andar de escada do que de elevador... Vou mostrar para vocês aqui... Olha lá! Muita gente já entrando na área de bilheteria... Muita gente já entrando dentro do estádio aqui... Meus amigos, vou falar uma coisa para vocês... Muita expectativa... Muito torcedor do Flamengo, realmente... E meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte... É tudo ou nada! Aí você... Já desagostumado... Porque desde dezembro de férias emocionais, quando você chega aqui, hoje é o jogo válido! Então você fica muito nervoso! Muito! E essa aqui é a visão que eu vou ter... Do jogo ainda que eu vá ter acesso a outras áreas aqui do estádio... Que bancada... É... Tribuna... Só o campo que não! Aí também já é demais, né? Tanto ali, ó... Chegamos, hein? Muita tensão já! E aí, meus amigos, já estou aqui dentro do estádio... Estou subindo do Flamengo, esmagadoramente, super louco! Muito rubro negro! Estou subindo do Atlético e vou mostrando a lancinha daqui! Faltam duas horas para começar o jogo, disse que o Flamengo já tomou! Isso daqui é a área intermediária, a área de imprensa... Uma parte da imprensa e a outra é a tribuna especial! Só o torcedor do Flamengo! Só tem rubro negro lá no estádio, meus amigos! Aquela área lá destinada... Ainda está cedo a área destinada ao setor do Flamengo... Aquela área lá mista que não é mista, só tem rubro negro no estádio! Só tem rubro negro no estádio! Estou aqui na cabine aqui! Estou aqui na cabine aqui... Estou aqui na cabine não... Estou um espaço! Lando um salve para o Flamengo aí! Estou aqui... Aplausos 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 Um grupo aqui de ex-juiz, vai tomar caju, drei que acabou de levar uma torrada, também. Vamos. Acabou de levar uma torrada, mais o que me parece no garot. e o jogo continua sendo picoso a todos. O jogo até agora equilibrado, mas o Flamengo sofrendo faltas duras e o juiz precisa proibir isso aí. Cara, isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. O último homem aqui era pra ter sido expulso. Isso aqui é uma vergonha. Olha, é uma vergonha isso. Olha, essa jogada aqui que o João Gomes fez, deixou o Henrique, o Gabigol na cara do gol, o Gabigol perdeu mais uma vez e o Belga não faz. Nesse tipo de jogada, eu digo pra vocês que o Belga não faz, porque o Belga para e toca a bola. O João Gomes não. O João Gomes pega a bola, avança com a bola, driva, luta corporalmente. Mas esse jogador, meus amigos, é um jogador que pode estar ali. E acendeu muito nesse ano. Mas o Belga não faz essa jogada de jeito nenhum, cara. Pelo amor do Thiago, não tem pressionante para o gol, cara. Não tem pressionante para o gol. Ele vai para o gol. Não tem pressionante para jogar na terra. Ele vai para o gol. Foi quando eles viraram, que é o gol. A briga de jogador é o gol. Foi o gol. A CIDADE NO BRASIL 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 As coisas tem brincadeira Mas ela não tem que ser Mais 2011 Falou o Molheiro do Atlético Falou o Molheiro Eu sempre te critiquei, companheiro Eu sempre te critiquei, companheiro Acorda o túmulo acaba lá com isso, pô Acaba lá com essa porra Acorda o ilhé Acorda o s cosmo Acorda o acerto Entendeu? Acorda o sismo, cara Porra, que pariu Acorda o borrach, caralho Porra, nem possível, porra, nem possível, cara, é muita sacanagem essa porra, cara. Maranhão Pereira, Maranhão, Jaira, foda, impossível, cara, tá lá no Jaira, Maranhão e Matheusinho. Vamos acompanhar a Maranhão, teve duas oportunidades para competência a caminhão. Maranhão Pereira. Maranhão Pereira, pega a cobrança, duas oportunidades. Vamos, 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 vamos. Esperamos a cobrança para mesmo, porra, porra. A fila é bem-vindo. O próximo é novo a cobrança. Maranhão, vou. Maranhão, muito parado. Foda, 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 foda. Foda, 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 foda. Já deu! 20º o campeonato de fênalti! O péssimo do Flamengo! 7x7! É pra ver que a gente não tem que ter o gol do Flamengo! É a bola! É a bola que vai ser o gol do Flamengo! É a política! É a política! É o inferno! É o inferno! É o inferno! É o inferno! Perdeu também! É o inferno! Nunca vai bater o pênalti! Deu a falta possível! Nunca a gente não aprende com ele! E o índio que é bom! Nunca estava querendo assim! É difícil! Mais ou menos! É o inferno! 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 Perdeu o pênalti! Sacaragem! Isso é ridículo! Vou falar pra você! Flamengo com o jogo nas mãos aqui durante o tempo regulamentar e nos pênaltis! Isso é ridículo! Não tem competência pra botar uma bola ali dentro do gol quando está em vantagem! Isso é ridículo! É ridículo! É pra ficar puto com isso aqui! Puto! Primeiro o William Arão! Depois o Matheusinho! Depois o Fabrício Bruno! O Hugo! Não dá! Aí não dá! Foda-se! Foda-se! Bom, meus amigos! É o seguinte! Acabou o jogo aqui! É... Competência total aqui! Quatro oportunidades! Tivemos condição de vencer o jogo! Mas é isso aí! Próximamente!